Ter 110 milhões de anos de história. Mais um vídeo no nosso canal. Continuamos com a nossa Expedição Roca Sobre Rodas, rumo a Ushuaia, mais um dia rodando aqui na Patagônia e mais um vídeo cheio de descobertas e aventuras que nós vamos mostrar para vocês. Nós acabamos de deixar a Península Valdez, se você não viu o vídeo, veja, porque ficou bem legal. Tivemos um dia incrível por lá e agora nós estamos a caminho de Trelil. E o que tem lá? Vamos visitar um museu paleontológico, um dos mais importantes da Argentina, fica então depois da Península Valdez, sentido a Ushuaia. E se você caiu nesse canal agora, nós somos Rogério e Camila e estamos em uma longa expedição e nesse momento explorando as belezas da Patagônia Argentina. Estamos viajando nesse Mini Motorhome 4x4, carinhosamente apelidado de Brukutu e junto com a nossa Cadela Ualha que está aqui atrás, em algum lugar. Então esse vídeo bem animado, porque a gente está adorando explorar esse lugar belíssimo, que é a região da Patagônia. Então bora conhecer Trelil. Fundada no final do século 19 por colonos galeses, Trelil é um importante centro comercial e industrial e abriga o polo têxtil de lã mais importante da Argentina. A cidade conecta grandes pontos turísticos, como a Península Valdez, Punta Tombo, Gaiman, entre outros, e abriga ainda um importante museu que conserva o patrimônio paleontológico da Patagônia. O assunto é tão importante por aqui, que ainda na Ruta 3, antes mesmo de entrar na cidade, já é possível ver uma gigante réplica do maior dinossauro do mundo, que inclusive foi encontrado em Trelil e é digno de umas fotos. Trelil e péssica do mundo. Trelil e péssica do mundo, que não é o siu, amor de Deus. Trelil e péssica do mundo. Trelil e péssica do mundo. E aí A entrada do museu em abril de 2022 teve o custo de 1.400 pesos por pessoa. E duas vezes ao dia tem esse documentário com o Atenbo e eu gosto muito dele, assisto muitos programas dele da BBC e ele fez esse documentário sobre o dinossauro gigante, quando encontraram os fósseis do Potagotian aqui na região. Sensacional! A gente nem sabia, então foi uma grata surpresa porque a gente chegou aqui duas e meia e aí foi possível tanto assistir o documentário nessa salinha quanto fazer a visita guiada. Olha que interessante, esse é o maior dinossauro carnívoro de todo o mundo que já foi encontrado. Então ficou muito claro que esse gigante predador ele foi encontrado no Hemisfério Sul, mais especificamente aqui na região da Patagônia e que ele não tem nenhuma relação com o Tiranossauro Rex do Hemisfério Norte. A exposição aqui do museu, todos os animais que estão aqui expostos, eles fazem parte do que foi um dia os animais, os dinossauros do Hemisfério Sul. Esse aqui apresentou para vocês o maior dinossauro carnívoro. Aqui a gente tem alguns elementos do maior dinossauro do planeta Terra até o momento. Obviamente era um herbívoro e o nome já faz uma referência à descoberta de fósseis dele aqui na região da Patagônia e aqui a gente tem algumas amostras do tamanho dele. Aqui dá para ver os ossos que formam uma pata, aqui dos ossos dos membros inferiores, como se fosse a perna e depois como se fosse o fêmur. Então esse aqui foi aquela representação do dinossauro no início da cidade que nós vimos bem na placa de Trelew, das letras que formam a cidade de Trelew. Eu não chegaria nem no joelho. O documentário que a gente assiste tem disponível aqui no museu, o documentário foi feito pela BBC, sensacional, ressalta a importância dessa grande descoberta do que foi comprovado depois ser o maior dinossauro já existente na face da Terra. Então é o Patagônia. Aqui essa peça aqui atrás do vidro, peças que estão protegidas por vidro são originais. Então essa aqui é uma parte da vétima, inclusive ela aparece no filme. Foi fundamental para ter um conhecimento muito maior sobre o dinossauro. Essas são réplicas, mas a gente consegue ter a ideia do tamanho, inclusive a réplica do fêmur, que foi ali o que gerou toda a descoberta. E o mais legal que o museu está em ampliação aqui hoje, abril de 2022, mas a previsão que já em 2023 a ampliação dele termine para que a réplica desse gigante, do maior dinossauro da face da Terra, já descoberta até hoje. Então vai ser montada uma réplica como desse aqui, o grande carnívoro que a K falou sobre ele. Então o museu vai ser ampliado e vai ter uma réplica sensacional. Nós vimos parte da réplica no documentário, ele está num galpão enorme, porque é um animal gigante, mas ele vai fazer parte aqui da exposição. Então se você estiver planejando aí, se você vir visitar o museu já em algum momento, em 2023 ou depois de 2023, você vai ter mais sorte do que a gente, que nós só vimos por enquanto partes do Patagol, do Patagol Titã. Agora eu me senti como no filme Jurassic Park, o Parque dos Nossauros. Eu adoro esse filme. Tem uma parte, antes que vire o caos no filme, que tem a visita, que eles vão lá no centro de visitantes e eles conseguem ver os cientistas trabalhando e tudo mais. Mas aqui é como se fosse uma versão, porque eles mostram aqui toda a parte de trabalho. E é muito interessante, os fósseis verdadeiros sendo estudados, trabalhados, pesquisados. Muito legal aqui. Eles engessaram, ele parece ser vértebras. E aí eles vão tirando o gesso, eles fazem essa camada de gesso para proteger no transporte, né? E depois eles vão retirando. Muito bacana isso. Agora eu gostei. Hoje é domingo, então, obviamente, o pessoal está de folga. Mas é bem legal. Olha ali mais gesso ali, protegendo uma outra peça. Interessante. Olha o tamanho desse fêmur. Ele foi encontrado na província aqui de Chubut, numa estância chamada Lapupe. E aí esse fêmur é de verdade. Não, amor, não pode pôr a mão. Não, não estou transgredindo as regras. O museu tem toda essa questão interativa. Ele fala que essa é a única peça do museu que é permitido colocar as mãos. E aí eles até colocam uma frase bem interessante, né? Você coloca as mãos e elas podem conter 110 milhões de anos de história. Então, é interessante. Claro, as crianças devem pirar com isso daqui, né? Ou qualquer amante de arqueologia ou quem gosta dessa questão dos dinossauros. Um fóssil de verdade foi encontrado em 1990, fevereiro de 1990. E hoje eles permitem. Foi uma das primeiras peças desse museu. E hoje eles permitem aqui que os visitantes possam tocar e terem em suas mãos 110 milhões de anos de história. Eu acho que eu nunca toquei algo tão antigo quanto isso. Demais, demais. A gente adora essas informações aí, essa riqueza paleontológica da Patagônia, né? Como a gente tá ainda no início da Patagônia, estamos aí na parte inicial, então vamos ver muito. Então, é muito legal já ter essa belíssima exposição aqui de todo o potencial histórico, arqueológico, paleontológico, né? Que a gente vai explorar por aí. Valeu demais! Despedimos do Museu Paleontológico e da cidade de Triliu agradecidos por mais essa experiência e animados pelo que ainda está por vir. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, o seu comentário e de se inscrever em nosso canal. No próximo vídeo, vamos tomar um tradicional chá galês em Gaiman, outra charmosa cidade da Patagônia Argentina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho